Música Bom dia! 4 estações entrando na sua casa Quem está acompanhando aqui a TV deve estar falando O que está acontecendo? O teletom já foi! Pois é, hoje eu estou gravando a chamada do programa 4 estações Exatamente no sábado, onde acontece o teletom E nós não tivemos a nossa programação do 4 estações Assim como outros programas da nossa grade Por quê? Porque todos estamos engajados em ajudar o teletom Foi sábado passado, porém você pode pegar o seu celular Ligar e fazer essa doação Bom, não tivemos a programação sábado passado Mas hoje temos Conexão Você, Visão em Foco E também temos Estação Saúde Olha só, não sai daí Pega seu café e fica comigo Porque o programa está maravilhoso Tá gravando? Tá gravando, produção? Tá gravando! Olha só, Conexão Você em Ritmo de Festa Outubro Rosa Outubro Rosa, Cris Pra fechar com chave de ouro Pra fechar com chave de ouro e muita informação dessas mulheres aqui, gente Foi fantástico hoje esse evento É o nosso segundo ano Eu já falo nosso porque assim, estamos juntos e misturados, né Camila? Estamos sempre juntos, gente Sempre juntos nessa missão Nessa missão de trazer informação para essas pessoas especiais E pra você que está aí em casa também E olha só, como eu disse A gente está fechando o mês de outubro com chave de ouro Encerrando esse Outubro Rosa Com todas as campanhas que a gente fez Que Camila falou no Conexão Você Todas as informações, todas as prevenções Toda a conscientização de olhar pra si De se entender, de se conhecer Pra que o resultado, até mesmo passando pela doença Não seja tão arrasadora na vida da mulher, né Camila? Eu quero que você fale um pouco Porque foi o que aconteceu hoje aqui com todas as palestrantes É, a gente abordou um pouco a questão do diagnóstico, né Cris? Imagine aí você recebendo um diagnóstico de uma doença Que muitas vezes não pode nem falar o nome Que assusta Como que talvez você reagiria a essa situação? E fazendo as pesquisas, né? Hoje aí pra trazer essa informação na palestra Eu fiquei muito assustada, Cris Com uma estatística Que 70% dos parceiros dessas mulheres as abandonam Que triste, né Camila? Muito triste E imagina essas pessoas não tendo autoconhecimento Não tendo ferramentas aí pra se confortar em si mesmo Como que ficam essas pessoas? Pois é, é o que a Camila falou, né? É o abandono que acontece Não é só do parceiro, viu? O abandono que acontece é de toda a família Muitas vezes Mas, Camila, eu vou pedir até pra gente chegar um pouquinho pra cá Porque assim, você me disse que existe o abandono Mas eu também, do outro lado aqui, olhando de fora De cima, né? Como a gente fala Imagina ir pras pessoas que não sabem como lidar com essa situação Às vezes, o ato de abandonar é desespero, é medo Isso é muito importante que você falou Que também é uma outra estatística A família não sabe como lidar com essa situação A família vendo a tristeza e desespero dessa pessoa Ela se afasta querendo cuidar dessa pessoa Olha só, é uma coisa até engraçada, né? De se pensar O afastamento pra cuidar Mas a gente fala muito isso na PNL A intenção positiva Qual que é a intenção positiva desse afastamento? E quando a gente tem ferramenta A gente consegue ter esse olhar Que é o olhar além do superficial Além do óbvio E o entendimento da situação Olha que bacana, né? Então, pra fechar com chave de ouro Eu não sei se a Camila vai lembrar do nome de todas as palestrantes Eu vou ajudar Pra gente poder agradecer Soraya Soraya, nutricionista Brenda, autorela, advogada Aí tivemos a Margarete Que é a personal organizer Tivemos também a Padilha A Fernandinha Padilha E a Carla Toledo Que é a personal trainer maravilhosa Não esquecemos de ninguém? Acho que não, né Cris? Tivemos uma equipe maravilhosa do Instituto Você Cuidando desse evento todo Juntos, somando com a locomotiva Pra que isso tudo aconteça Que é elas dançando Se divertindo Se abraçando Brindando Isso é tão bom, né? Você ver um grupo de mulheres Assim, sem disputar nada Isso dá uma felicidade tão grande Porque você olha no olho Você vê Ninguém tá disputando nada ali É uma soma E um amor assim que brota Que realmente o coraçãozinho fica Ai, eu me emocionei Vou falar mesmo Eu chorei E aí? As mulheres querendo mesmo se divertir Querendo conteúdo Agradecer também o Hotel Chácara do Mosteiro Que nos cedeu aqui o espaço Também ao pessoal que cederam os brindes As empresas aqui Todas As ensinadoras Que a gente sorteou vários brindes aqui Então foi uma noite de muito amor Muito conteúdo E muito autoconhecimento Realmente Amor, conteúdo e autoconhecimento E é o programa Quatro Estações Que tá aqui Gravando tudo pra vocês, né gente? Você acha? Eu pisei no pé dela Você acha que eu tenho aqui, ó Pisei e falei E aí, gente? O Quatro Estações mesmo A nossa equipe, né? Que é o nosso diretor O Neto Então é isso, gente Fechar com chave de ouro Camila Dizer pra você Que o trabalho que você faz É enriquecedor É fantástico Continue assim Continue na sua missão Vá a lugares Onde ninguém quer ir Que eu sei que você vai E olha, pode me chamar Que eu vou também, tá? Vou chamar A próxima vez a gente vai lá gravar Vamos, vamos sim Naqueles lugares É Então E é isso Agradecer o Conexão você Agradecer a todos Que estão em casa Que acompanham o Conexão E Vida que segue Não é isso, Ká? Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer você Que está aí em casa Por estar aqui nos assistindo Porque está sempre acompanhando Essa mulher maravilhosa Que traz aqui tanto conteúdo Pra você com tanto carinho Muito obrigada E pra não perder o costume A gente vai encerrar como? Um, dois, três, quatro E foi nessa energia toda especial Que o Conexão você fechou aí E encerrou o mês de outubro rosa Conscientizando todas as mulheres Da importância de se tocar E fazer a diferença na sua vida Parabéns, Camila A gente vai pra um comercial E logo na volta A gente tem visão e foco Aqui no Nau Royale Você vai conhecer e desfrutar De uma massagem terapêutica fantástica Com uma gastronomia Que valoriza os ingredientes Do mar e da terra E com um atendimento personalizado O que é que é que é o tema? Que valoriza os ingredientes Do mar e da terra O que é que é o nosso Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Vamos escolher um modelo novo hoje? Sai óculos antigos, entra óculos novos com 200 reais de desconto. Enjoei? Toquei. Vista Diniz.